Fala galera, beleza? Mais um gameplay aqui pra vocês, trazendo dessa vez aqui Battlefield 1 Trazendo aqui mais um mapinha aqui pra vocês, uma partidinha aqui rapidinha Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Lembrando você aí que não é inscrito, já se inscreve, deixa seu like no começo do vídeo Vamos ver o que a gente consegue fazer esse mapinha aqui no escuro Eu acho que... Eita, eu tenho que ver Opa! Toma O tamanho da ratazana, rapá Tá, vou correr aqui Esse mapinha aqui Primeira vez que eu tô jogando nele Primeira vez Aí ó, time jogando naquela curada Ó Que isso, que isso Ó Ó E tem um sniper ali ó Ó, eu não vou dar cara não, vou dar cara não Acê É nossa, acê é nossa Vou partir pra D aí, vou partir... Opa Que isso, velho Que isso, velho Cara Que isso, meu Cara, no porrete é mais forte que... que escopê, que a metralhadora, rapá Mas beleza Ó Opa A B tá tombando Não Como assim? Vamo aqui Vamo aqui Ai A B tombo A B tombo A B tombo, galera Ó Tinha Tinha visto o cara aqui, velho O Ó O Loco, meu Perdem a B em Ó Vou nascer nesse caminhãozinho aqui Pra gente tentar chegar a B pra... Tentar chegar na D Controlar essas quatro aqui Deixa eu me dar Um pedaço de trincheira aqui por baixo O bicho tá pegando aqui Chegando Colou, colou, colou Para, para, para Chegando Opa, eu vim correndo Ah, qual foi, meu Será que o México vai reviver aqui, ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá Oito, sete, seis, cinco, quatro, três Aí, boa O México tá dali, ó Beleza, a B é nossa Eu vou partir para Não sei em quem, mas eu atirei Ah, não tão tomando lá Vou voltar para, eu vou voltar Não vou avançar não Vou lá na, vou lá na Vamos garantir a Opa Peguei Agora vai ter mais lá na base Opa Sortei um Tem mais aqui, tá aqui Que isso Ah, não vai ligar dano Não precisa Ah, é amigo Tomamos o objetivo Alpha A Alpha é nossa Porém O bicho tá pegando aqui Dá pra descuidar não Ó, vamos ver Nossa Aí O parceirinho morreu aqui Esse parceiro morreu aqui Tem gente Mitraio os inimigos em vux Ok Boa Foi dois Deve ter mais Acho que não Rapaz Atenção Médicos! Nada aqui, não vou dar dano nenhum nele. Não vai ser correndo pra cá, meu querido. Ah, levei e meti um por trás ali. Tomamos o objetivo Eco. Vamos ver, cadê? A Bravo de novo tá tombando? Vamos na Bravo, depois eu vou tentar... Ixi, mas pelo que eu tô vendo ali, os caras da Alpha tá tombando também. Oxe! Só ver, não deu pra fazer nada. Bravo tombou. Boa! O cara pegou ele. Beleza. Olha lá, a Alpha tá tombando. Rapaz, a Alpha tá tomada. Perdemos o objetivo Alpha. O cara aqui pensou mesmo. Carregada. Ai, peguei. Foi quase que esse aqui rodou também. Consegui pegar um, dois, dois ali, feri dois, três. Matei dois, feri dois. Mas, ó, o time deu uma invertida, né? Pegamos... Perdemos o objetivo Eco. Tá, inverteu as posição então. vam... Esquent, esquent , esquent, esquent. Achei. Tomamos um objetivo Charly. Deixa eu dar uma olhada Eu tava tendo um sinal aqui Eu acho que era o que eu tinha Um cara aqui, ó Que isso que Tomamos um objetivo bravo Ah, peguei Que isso, velho Tiro tudo quanto é lado aqui Tá, ó Bravo, Delta, Charlie, Echo F Olha lá, Foxtrot Tomar costinha não é bom não Vambora, time, vambora Vambora pro F Vou segurar aqui, ó Essas trincheiras aqui Acho que eu consigo, ó Opa Eu tô vendo que na minha linha aqui Voltei contra ali, ó Tá chegando Tô na Foxtrot, tô na Foxtrot Dois rodou Três rodou Objetivo bravo Tomamos o objetivo foxtrot Perdemos o objetivo Charlie Que isso, meu Tomamos o objetivo Alpha Dá uma segurada aqui Porque eu sei que o bicho Tá pegando aí Mas não matou Ah, ele já tinha Olha aí, eu fui jogar granada Ele foi o que me delatou Mas será que não tem Olha aí, ah, não tem ninguém aí Inverteu de novo, meu Tá bom Vai, 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 vai Bateria só Peguei um Mandaloriano O outro me acertou lá Perdemos o objetivo Delta Delta O F já é deles Tomamos o objetivo Bravo Vamos lá Ordem de ataque Tomamos o objetivo Charlie Eu vou seguir pro Delta Nossa, o Sniper ali Consegui, consegui Caramba, foi esse, meu Ai, a Delta é nossa É, a Delta é nossa É, a Delta é nossa É, a Delta é nossa Proteger agora Proteger, proteger O cara, velho Esses malucos deitados É foda, hein Opa, um morreu lá Trai Não, não tem mais ninguém O cara soltou Eu vou nascer, velho Vou nascer É, é isso aí, time É ficar, ah, capturando É, vai, volta de bandeira Vai ali Volta aqui Volta lá Volta cá Esse caminho Você vai pegando Opa Cavalinho Aê Tá, tá mais próximo O bicho tá quebrando Aqui, o pau tá quebrando Ó Está pegado A corra A gente conta Um tiro de trás Aqui, ó Eu tô vendo Eu tô vendo Eu tô vendo Eu tô vendo Tem fumaça Tem fogo Ah, meu Deus Olha, caiu em cima De mim Esse negócio É brincadeira Tomamos o objetivo Uma segurada Aqui Pra dar uma furada Aqui Mas eles vão vindo ali Eles vão vindo ali Olha o cara ali Escondidinho Perdi Valeu Que isso Sou o cara Camuflado Oh, foi o outro ainda Tá, tamo com duas Não, três Duas Acuradas Certo Eu vou na água Eu vou na água Eu vou na água Eu ia na água Eu ia Eu vou na água Agora, sai Olha, no minimapa Ele vai tá aí, ó Peguei Boa Boa Tipo, bora Curado Aí sim Vamos chegando aqui na A Boa Aqui por cima mesmo Não se pulei Cortar caminho Que é mais rápido Que pela crencheira Ó Tá bem matada aqui Meu pai Pula Ó Ó Será que é Que é isso, meu? Isso Dá aqui a munição Obrigado Eu achei que tinha um cara ali Viu Você pá deve ter Ó Vou lá pra Charlie Agora Isso mesmo Os padrão já tá se dirigindo pra Charlie Então bora todo mundo pra Charlie Minhas trincheira Dá uma pulada aqui Perdemos o objetivo Funkstrot É F É Funkstrot Ó Ó Ó Ó O Sniper Aí Tamo pegando aqui a Charlie Dá uma segurada aqui Aê Nossa Os caras soltando o morteiro De palagadão Aqui Os caras soltando o morteiro E palagadão Os caras tudo lá em cima Ó Dá uma segurada aqui Nesse flanco Boa time Boa Eu tô vendo aqui Que ela Ó Ah Tomei uma Olha 13, 10 Será que o médico Vem 5, 4, 3, 2 Meu Deus do céu O que é isso? Sistema esquadrão Ó Ó Ó Tá tudo lá em Tudo lá Tudo lá Tudo lá Tô pegando fogo Bicho Sai Ó C Alfa Brava Ah é Nossa Susto Vou lá Pra Delta Vou lá Pra Delta Nossa Ó o cara No corrente Os caras No corrente Pegou Isso aí é louco Os caras aí do corrente Não correm Ó O cara lá Que isso Ah velho Tinha mais um Tá É isso mesmo Ó Alfa Brava Tchal é Nossa Completa Não tem ninguém Pra mim aparecer Lá embaixo Velho Não vou aparecer Núm Ih Tá pegando fogo Corre Vixi 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 Ó Que isso Pega aí Cara O kit lança Tá pegando fogo Não quero um pouco Aqui não Ó Ó Vai por aqui O Vixi Vai tá aqui Não dá nada Por aí ó Tô chegando ali Na Delta Bora 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 Vixi Meu Olha no mapa Gente Dá uma Bisoera Só nesse mapa Olha só Quanto pontinho vermelho Nesse mapa Meu Olha isso Aí é nossa Viramos Peguei Eu não faço a mínima ideia Como mais Eu peguei Nossa Ué Ah O Magic é a 4 metros Aí Garou Cara aqui Meu Olha o cara Aqui Meu Toma É Matou e morri Né É o México A caminho Isso Time Tem que pegar Aquele caminhãozinho Lá Onde tá esse caminhãozinho Tá por aqui Né Eu vou nascer Sem a vida Peguei Busquei Na verdade Tem que pegar Tem que pegar Ah Não deu tempo Jogar uma granada Mas rapaz Conseguimos invadir Aqui na base A gente joga Vai acertar Vai acertar Mas quem sabe Peguei Peguei Ali Aquele ali É o caminhão Vai acabar Vai acabar Essa partida Assista o opositor Ah Não vai acabar Aí Aê O trouxa Aê Tô feliz Tô feliz Temos Mas não ganhasse Agora Esse babaca Desse caminhãozinho Rodou Olha isso Gente E a partida Vai acabar Vai finalizar Com a vitória Do time masculino E acabou a partida Bom galera Acabou a partida E acabou o vídeo Vamos ficando por aqui Vamos terminar Com essa vitória Uma boa partida Deixa o like Galera Se inscreve no canal Não esquece de compartilhar Com seus amigos Beleza É isso aí Tipe Não indo nessa Valeu Falou Fui